Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tustoriais E é o seguinte, a data prévia mudou a forma de consultar o auxílio emergencial retroativo neste mês de maio E não só neste mês de maio, a partir de agora o sistema para consultar o auxílio retroativo mudou Eu vou explicar para vocês como que está funcionando e será, será que agora o governo vai pagar esses pais solteiros pessoal? É uma atualização muito importante em um site na qual quase não é mais utilizado O único uso do site no momento é para os pais solteiros que estão consultando o seu valor retroativo dia após dia Pode ser então que o pagamento deve acontecer muito em breve Não temos certeza e nenhuma confirmação sobre isso, mas é o que dá a entender Fique até o final para vocês entenderem o que está acontecendo Peço a vocês que já fortaleçam no like, sempre acompanhando vocês e trazendo essas informações em tempo real Como eu disse, sou o único que está trazendo informações para vocês a respeito dos pais solteiros Vou continuar até o final, até que todos os pais solteiros tenham recebido esse valor que não é mixaria É 3 mil reais aí nas suas contas, tá certo? Então fortaleça o canal, se inscreva, já deixa o seu like e ative o sininho de notificações, tá certo? Vem comigo para as informações, olha só O governo ainda deve pagar 5 parcelas do auxílio emergencial em 2022 Com o anúncio de liberação, novos valores no início do ano Resta pagar ainda um grupo que foi incluído tardiamente entre os aprovados agora em 2022 O orçamento para esses novos pagamentos saiu por meio da medida provisória 10.841 Que incluiu o grupo de pais solteiros chefe de família que receberam apenas a cota simples do benefício em 2020 Agora, estes terão direito a mais uma cota Assim como ocorreu com as mães chefe de família em 2020 O valor desta parcela extra varia entre 600 e 3 mil De acordo com a quantidade de parcelas que o beneficiário recebeu em 2020 Quando iniciaram os pagamentos do auxílio emergencial E pessoal, por que eu dei ênfase no começo do vídeo para 3 mil reais e não falei dos 600? Porque pessoal, em 2020, quando começou os pagamentos do auxílio Brasil Quase ninguém recebeu apenas uma parcela As 5 primeiras parcelas, que é as parcelas que tem direito a esse retroativo aqui Todo mundo recebeu Quase, é muito pouco o número de pessoas que receberam menos de 5 parcelas As 5 parcelas iniciais, todo mundo recebeu Então o valor total que estes pais tem direito a receber de retroativo é 3 mil reais, tá certo? Bom, e o que mudou na consulta? A consulta agora na data breve é feita pelo login GOV Todo mundo que quer acessar e ver como que está o estado do auxílio emergencial Se já foi liberado para o pai solteiro Ou quer ver as parcelas que recebeu nos anos anteriores Tem que ter login no GOV.br Se não tiver login, tem que fazer o login para poder acessar Antes, bastava colocar o seu nome, sua data de nascimento, o nome da sua mãe e já consultar Agora você tem que logar pelo GOV.br, tá certo? Então aqui no site que mudou é este aqui o site agora Bem-vindo à consulta do auxílio emergencial Você vai ter que clicar aqui e clicar em entrar com GOV.br Você vai ter que informar aqui qual é a sua conta do GOV.br Clicar em continuar e depois colocar a sua senha Só depois que você colocar o login corretamente aí Que você vai conseguir ter acesso ao sistema aqui de pagamentos Do auxílio emergencial, tá certo? E para quem está esperando o retroativo Tem que estar marcando aqui, ó Homem monoparental Homem monoparental O pagamento é para o homem monoparental Que é considerado o pai-chefe de família, tá certo? Se tiver só quarta análise, terceira análise Ou auxílio 2021, extensão Se não tiver o homem monoparental Quer dizer que você não vai receber Ou, prestem muita atenção Ou ainda não foi liberado, como é o caso da maioria Ainda não atualizou aqui E pessoal, é o seguinte Mesmo com essa atualização agora No site do GOV, do Dataprev, né? Até agora o governo não informou Quando pagará esse grupo Que ainda tem direito às parcelas extras É importante ficar atento Pois as parcelas depositadas Retornam aos cofres da União Em 120 dias após o depósito Caso não esteja movimentada Mas é o seguinte Até agora Entrei em contato com os órgãos Responsáveis pelo auxílio emergencial Ministério da Cidadania Em todos os Meios de comunicação possível E não tive respostas Recebeu em janeiro Como eu já disse pra vocês Quem era do ExtraCAD Que não fazia parte Do Cadastro Único Tá certo? No último dia 5 de abril Recebeu os pais solteiros Que ainda precisavam receber Que faziam parte Do Cadastro Único E agora o grupo Que falta receber São os pais solteiros Que faziam parte Do Bolsa Família Para esse Ainda não tem prazo definido Mas com essa nova atualização Do Dataprev Pode ser que venha novidade Nos próximos dias Ou nas próximas semanas Mas não temos Nenhuma confirmação ainda Oficial vinda do governo federal Mas Essa atualização Pode dizer muita coisa Até porque No momento Esse site Da consulta do auxílio emergencial Só está servindo Para esse fim Para os pais solteiros Consultarem É o único fim No momento Para o site Que ainda se encontra Aberto Não foi fechado Pelo governo federal Então com essa mudança De acesso Apenas pelo Gov.br Pode ser que esteja próximo Desses últimos Pais solteiros Que faziam parte Do Bolsa Família Receberam esse valor Retroativo De 3 mil reais Como de costume Vocês sabem Aqui no canal Sempre trazer as informações Para vocês Em tempo real Em primeira mão Qualquer novidade Eu vou trazer para vocês Vou acompanhar Essa situação Dos pais solteiros Até o fim Sou o único que está No Youtube Acompanhando essa situação E não vou deixar Vocês na mão Então fortaleça o canal Senta o dedo no like Deixe o seu comentário Sobre isso pessoal Essa demora Essas mudanças E nada do pagamento Dos pais solteiros Deixe o seu comentário agora Um forte abraço a todos E qualquer novidade Volto aqui Comunicando com vocês Valeu Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo